Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre os genes letais. E assim, quando a gente trabalha na genética com esse título, ou quando a gente trabalha com esse assunto de genes letais, a primeira coisa que tu tem que lembrar é que os genes letais, ó, é desse francês aqui que a gente chama de Lucien Coenot. Tá? Esse cara aqui, ele foi o cara responsável em descobrir os genes letais da genética. Aí tu pode dizer assim, tá Andrei, mas o que é um gene letal? Quando a gente fala dessa coisa letal, a gente vai lembrar de quê? Presta atenção. Trabalhou com esse gene letal, a primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam mais, agora também não é pra copiar agora não, viu? Copia daqui a pouco, presta atenção. Tá dizendo assim, ó, são as mutações que ocorrem nos seres vivos. São totalmente aleatórias e, olha pra cá, às vezes surgem, deixa eu voltar pra cá, variedades genéticas que podem levar à morte do portador antes do nascimento ou, caso ele sobreviva, antes de atingir a maturidade sexual. Ou seja, pegando tudo isso aí e sendo bem direto, genes letais nada mais são do que uma combinação genotípica, ou seja, uma combinação de gene que pode levar o indivíduo à morte, que vai levar o indivíduo à morte. Essa morte pode ser uma morte ainda no desenvolvimento fetal, ainda na vida fetal, como também pode ser uma morte pós, veja, pós-vida fetal, ou seja, pós-vida uterina. Agora, antes desse indivíduo chegar na maturidade sexual. Aí o que é que vai acontecer? Esse francês, ele descobriu isso, olha pra cá, trabalhando com os ratinhos. Porque o que foi que aconteceu? Ele tinha lá um biotério, e no seu biotério ele tinha lá os ratinhos, e ele começou a observar que ele tinha ratinhos, presta atenção, ele tinha ratinhos de duas colorações. Ele tinha os ratinhos que eram amarelos, e ele tinha os ratinhos que eram agute. Mas sempre ia nascendo mais ratinho amarelo do que ratinho agute. Aí o que foi que ele fez? Ele disse, não, eu vou pegar aquela ideia da primeira lei de Mendel, vou fazer um cruzamento de dois caras que eu acho que eles são puros, de dois ratinhos, que eu tenho quase a certeza que eles são puros, depois eu vou dizer a vocês porque ele, na verdade, ele não tinha certeza, ele tinha quase uma certeza, tá? E vou ver quem é que domina quem. Aí o que foi que aconteceu? Ele pegou e fez o cruzamento, presta atenção, de dois ratinhos amarelos. Ó, ele fez o cruzamento daqui de dois ratinhos amarelos. Eu tô cruzando dois ratinhos amarelos. Ora, ele achava, presta atenção, que esses dois ratinhos amarelos, eles eram puros. Se esses ratinhos amarelos, eles fossem puros, vocês há de concordar comigo que ia ser assim, ó, aqui eu ia ter um amarelo puro, aqui eu ia ter um amarelo puro. Então, todos os filhotes deveriam ser amarelos e puros. Mas aí, qual foi a surpresa que ele teve? Presta atenção. Quando você fez o cruzamento, ou quando ele fez o cruzamento dos dois ratinhos, ó, ele pegou um ratinho amarelo e cruzou com outro ratinho amarelo. Quando ele fez o cruzamento desses dois caras, vê o que foi que aconteceu. Na geração F1, ou seja, na geração dos filhotes, apareceu dois terços, ei, dois terços de ratos amarelos e um terço, ei, de ratos agutes. Aí tu pode dizer assim, tá, Andrei, mas como foi isso? Porque o que que acontece? Na verdade, os ratos amarelos que ele cruzou não eram ratos puros, eram ratos híbridos. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas o que é puro e o que é híbrido? Lembrem que puro é aquela genética homozigótica, é aquela genética, presta atenção, de genes iguais. O híbrido, ei, o híbrido é aquela genética heterozigótica, genes diferentes. Então, ele pensava que tava cruzando dois puros, mas na verdade ele tava cruzando dois híbridos, ó. Casão, casinho, casão, casinho. Quando ele fez esse cruzamento, era pra proporção final dar três pra um. Era pra dar assim, ó, três de amarelos e um de agute. Mas na verdade a proporção deu dois terços de amarelo e um terço de agute. E sabe por quê? Porque na hora que esses filhotes, eles foram gerados, todo filhote que teve a combinação, presta atenção, casão, casão, o embrião morreu. Se todo filhote, presta atenção, que teve a combinação, ó, casão do pai, casão da mãe, morreu, significa que isso aí virou uma combinação letal. Aí o que foi que aconteceu? Por causa disso aqui, ele descobriu que todos os ratinhos amarelos, ei, que eram dominantes, beleza, que ele tinha vivo no laboratório, eram ratinhos amarelos híbridos, ó, casão, casinho, casão, casinho. E todos os agutes que ele tinha no laboratório, eles realmente eram recessivos. Aí se é recessivo, é puro. Casinho, casinho. Aí foi daí que ele disse, ah, nessa espécie de rato, eu tenho uma combinação genética que não nasce. Aí daí ele chamou essa combinação genética de genes letais. E os ratinhos amarelos que ele tinha em laboratório, nenhum era puro. Todos eram híbridos. Ah, Andrei, mas por que eles não eram puros? Porque se eles fossem puros, eles não nasciam. Eles morriam ainda na fase embrionária. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas isso acontece hoje, acontece. Não, mas aonde é que eu vou encontrar isso? Presta atenção, eu coloquei aqui, ó, dois exemploszinhos de genes letais nos humanos. Tomem cuidado que a acondroplasia, que pra quem não sabe, a acondroplasia é aquela doença que leva o indivíduo ao nanismo, tá? Você vai ter um gene letal. E o gene letal, se o acondroplásico, se o paciente que tem a acondroplasia nascer com uma combinação letal, você ainda vai ter uma morte fetal. E a fibrose cística, que é aquela doença genética onde você vai ter problema na formação de mucos no corpo, tá? Essa fibrose cística, se você também tiver a combinação letal, olha pra cá, você pode ter a morte ainda na infância dessa criança. Agora, claro, o que é que vai acontecer? Andrei, nasceu com acondroplasia ou nasceu com fibrose cística, vai morrer? É só se tiver a combinação letal, porque se não tiver a combinação letal, a pessoa vai passar a vida toda com acondroplasia, porque senão a gente não ia conseguir ver as pessoas que são anões, a gente não ia conseguir ver os anões, e a gente não ia ver pessoas com fibrose cística que vivem aí controlando essa doença ao longo da vida. Você só vai ter exatamente essa morte se nascer com a combinação letal. Tranquilo? Então, assim, resumindo, pegou essa coisa dos genes letais? São combinações genéticas que levam o indivíduo à morte, tá? Ei, vou sair da frente pra tu copiar tudo aí no teu caderno. Tira a foto pra copiar, viu, menino? Valeu!